Eu sou pesquisador, sou biólogo. E hoje eu gostaria de compartilhar a minha visão do papel da criatividade na ciência. Eu tenho 42 anos, então estou bem nessa idade que você vai perguntando coisas existenciais. Por que nós estamos aqui? O que dá sentido para nossas vidas? E quando você pensa sobre essa pergunta básica, uma das coisas imediatas são nossas ligações afetivas. A primeira coisa que dá sentido para nossas vidas são nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Isso é a parte fácil. Fora disso, o que realmente dá sentido para nossas vidas? Tem uma coisa que eu sinto particularmente importante, são coisas bonitas, belezas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você, na frente do mar, no fim da tarde, você fica na frente desse espectáculo e realmente é uma beleza tão grande que você se sente existir mais intensamente. Isso funciona com qualquer tipo de beleza natural. A montanha, o mar. Você está na frente desse espectáculo e você se sente incluído nesse todo. Isso é difícil de explicar, mas dá para a gente... A sensação de existir dá um sentido mesmo. Não dá para explicar muito bem porquê, mas é tão intenso essa sensação que eu acho que todo mundo concorda sobre isso. Agora, tem outros tipos de belezas. Por exemplo, tem belezas que eu chamo de construídas. O exemplo mais simples são as artes. As artes são coisas bonitas, obras de arte, pinturas, esculturas, prédios arquitectônicos bonitos. E, quando você vai no museu, tem algumas obras de arte que te tocam. Essas coisas também refletem uma coisa tão forte, uma emoção tão intensa que você se sente existir um pouco mais. As obras de arte aumentam a nossa existência. E o que me pega mais é o artista. O artista é essa pessoa muito especial que consegue capturar uma emoção e traduzir essa emoção em uma obra de arte. pode ser uma dança, pode ser uma pintura. Essa capacidade de capturar uma coisa bonita é extremamente especial. Na verdade, faz séculos que estamos tentando entender como esse processo existe e porque são só poucas pessoas que conseguem fazer isso. Eu acho incrível. Mas a vida do artista não é uma vida fácil. Na verdade, o que faz o artista? Ele vai procurar esses momentos especiais onde ele consegue capturar. Eu acredito que não é um processo contínuo. Você vai, você luta, você tenta trabalhar e, de repente, você acha uma coisa, você entende uma coisa. E por isso que eu vejo um paralelo muito grande com os cientistas, os pesquisadores. Eu sei que isso não é a visão comum da pesquisa científica, não é a visão comum que as pessoas têm dos pesquisadores. Os pesquisadores são pessoas sérias, frias, rígidas. A ciência é difícil, não é? Mas quem é pesquisador aqui, eu tenho certeza, vai concordar comigo. O pesquisador tem essa mesma capacidade de capturar coisas bonitas. Vou dar um exemplo. O Newton. Todo mundo conhece o Newton? Um físico britânico famoso que formulou a lei da gravitação universal no fim do século XVII. O que o Newton fez? A primeira coisa que ele fez é que ele observou que, quando você deixar um objeto cair, o objeto vai para baixo. E ele fez essa pergunta. Por que ele vai para baixo? Por que, quando você deixa uma maçã cair, ela não vai para cima ou do lado? Parece bobo, não é? Mas isso é uma pergunta genial. Tanto que o Newton, na verdade, era o primeiro a realmente fazer essa pergunta. Não se isso é uma boa pergunta, uma grande pergunta. Essa pergunta, quando você faz uma pergunta... Isso é verdade do Newton. Mas qualquer pesquisador faz esse tipo de pergunta. O trabalho do pesquisador é exatamente isso. Fazer uma grande pergunta. Fazer uma grande pergunta não tem a ver com o rigor, não tem a ver com o sério, não tem a ver com... É uma intuição. Quem vai fazer essa pergunta é exatamente a mesma coisa com o artista pensando como que eu vou traduzir essa emoção. Eu acho que essa pintura, essa cor, essa textura vai dar melhor. Fazer uma grande pergunta é uma coisa absolutamente genial. Ele faz essa pergunta. Por que as coisas caem? E ele vai caminhando com essa pergunta. Aí vem o segundo momento genial. É que ele vai entender que, na verdade, o objeto não cai. O objeto está sendo atraído pela Terra, o planeta. Isso que é a gravitação universal. Na verdade, o planeta, a Terra, ele está sendo atraído pela maçã ou pelo objeto e o objeto também. Só que o planeta é tão grande que você nem vê. Quando ele entende isso, vamos pensar um pouco? Imagina o que é que diz isso. O cara vê um objeto cair e pensa eu acho que tem uma atração com a Terra. Nesse momento, não tem pensamento rigoroso, não tem pensamento racional, tem uma intuição. E o que eu quero dizer hoje é que o trabalho de pesquisa científica é, primeiro, um trabalho de intuição. Você tem a intuição que, talvez, esse objeto está caindo nessa direção porque, embaixo, tem um objeto muito grande que você nem pensa, mas que está atraindo todos os outros objetos. É por isso que, se você deixa um objeto cair aqui ou no Japão, os dois vão para baixo, mas, na verdade, a direção dos dois é diferente. Eles vão na direção do centro da Terra. Depois, vem o momento que eu acho lindo, que você vai ter que provar que a sua intuição está certa, está correta. E aí, na ciência, tem um caminho só, que é o caminho do rigor. O rigor, de novo, parece uma coisa fria, difícil, seca, mas eu acho que o rigor é uma coisa absolutamente bonita. Tem uma elegância no rigor. O que é o rigor? É um método, uma língua internacional. Qualquer pesquisador científico no mundo, independente da língua que ele fala, entende o rigor. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a sua intuição e você vai ter que usar o caminho do rigor, igual uma dança. Tem passos que você pode fazer e tem passos que você não pode fazer do jeito nenhum. E esse caminho pode ser muito longo. Tem pessoas que falam que ele pode ser sofrido, mas eu acho que ele é bonito. Então, o que é o trabalho do pesquisador no final? Muito parecido com o trabalho do artista, o pesquisador não trabalha para acumular conhecimento. O artista também não trabalha para acumular obras de arte. Ele trabalha, ele corre atrás desses momentos muito especiais onde você percebe uma coisa, entende uma coisa pela primeira vez. Nossa, a maçã está sendo atraída pela terra. E depois ele vai caminhando nesse caminho do rigor, nessa língua muito especial e universal e você vai ter que provar para o resto do mundo que a sua intuição estava correta. No caso do Newton, a intuição dele provou extremamente correta até o início do século XX, onde Einstein mostrou que em alguns casos não funcionava. Mas é isso a beleza da ciência. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é que o trabalho da pesquisa científica, diferente da noção que todo mundo tem, não é um trabalho muito difícil, muito duro, muito seco, muito frio. é um trabalho muito especial. Ele é muito parecido com o trabalho artístico no sentido que ele vai muito pela intuição. Você tem que ter intuição. Então, vamos pensar sobre a ciência como um trabalho muito bonito. Essa intuição é linda e, nesse sentido, ela dá um sentido muito forte para a sua vida como pesquisador. Mas ela também dá um sentido muito forte para quem está vendo isso de fora. Então, estou convidando vocês hoje a ver a ciência como um valor extremamente forte a se engajar, a entender o que é o pensamento científico, que não é esse pensamento tudo frio que todo mundo acha. É um pensamento lindo. Eu gostaria muito de ressaltar essa noção que é um valor tão importante como as artes e que ele precisa sair do laboratório para mostrar esse caminho de construção artístico, quase artístico, intuitivo e do rigor. Obrigado.